Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre correlação entre variáveis. Eu coloquei aqui que correlação é a medida do grau de relação entre duas variáveis através de R. Este R aqui é o coeficiente de correlação de Pearson e ele vai dar um valor e este valor, dependendo da sua magnitude, vai nos dizer o grau de relação entre duas variáveis. Nós vamos fazer com duas variáveis por enquanto. Então você pode ver que quando você tem, por exemplo, duas variáveis e você quer ver se existe uma relação entre elas, alguém poderá questionar que quando se aumenta a venda de pão, há um aumento na venda de margarina, porque as pessoas passam margarina no pão e aumentando a venda de pão elas terão que gastar mais margarina. Alguém poderia argumentar que um alavanca a venda do outro. Alguém poderia dizer, não, essa relação não existe, isso é fruto da tua imaginação. Então, para ver essa relação, nós poderíamos determinar, fazer uma pesquisa, determinar o valor de R e ver se realmente essa correlação existe, não existe. Se ela existir, aparentemente, ela é uma correlação direta. Por que direta? Porque quando aumenta a venda de pão, aumenta também a venda de margarina. Se ela existe. Por outro lado, se nós tivermos a venda de margarina e a venda de manteiga, o pessoal da manteiga resolve fazer uma promoção, compre 5, pague 5, não, pague 2 e leve 5. Claro que as pessoas vão aproveitar, vão deixar de comprar a margarina para comprar a manteiga. Então, é uma correlação inversa, aumentou a venda de manteiga, diminuiu a venda de margarina. Então, o R que nós vamos achar nesse caso, seria negativo quando é inversa e positivo quando é direta. Então, eu já coloquei aqui alguns valores hipotéticos, onde temos que o valor do R pode variar desde menos 1 até mais 1. É dentro dessa faixa. Se o valor for 0, a correlação é nula. Se for aproximadamente em torno de 0. Se for entre 0,013 e 0,35, valores que eu coloquei ali, a correlação pode ser classificada como fraca. Entre 0,35 e 0,65, se o valor de R que eu achei tiver valores entre esses intervalos, média ou moderada. E se for entre 0,65 e 0,95, ela é forte, coloquei. Entre 0,95 e 1, não 1, mas imediatamente antes do 1, ela é muito forte. Todos esses valores que vocês estão vendo aqui, eles são positivos até o 0. Para o lado de cá, nós temos os mesmos termos, porém, os valores são negativos. O que muda, então? Quando o valor é negativo, a correlação é inversa. Quando os valores são positivos, ela é direta. Aqui está a correlação. Se o R for um valor positivo, é uma correlação direta. Nós olhando o gráfico aqui, o X aumenta, o Y também aumenta. O X é uma variável, venda de pão, por exemplo. O Y é a venda de margarina. Então, quando aumenta um, aumenta-se o outro. Correlação inversa é quando um aumenta. Aqui, vocês olhem bem, aqui está o valor aumentando. Quando eu avanço um pouquinho no X, o Y recua para baixo. Correlação inversa. E se for igual a 0, a correlação é dita nula. Também existe o fato de que o R poderá assumir o valor dos extremos. Ele poderá ser mais 1 ou menos 1. Aí, a correlação é dita perfeita, quando estiver nesses dois extremos. Perfeita direta e perfeita inversa. Ou seja, a correlação, a variação do Y tem como única explicação a alteração do seu valor, sendo a variação de X. Então, a única está vinculada unicamente um ao outro. A variação do Y depende única e exclusivamente da variação do X. Então, aqui nós temos, então, a correlação é a interpretação do R, que é o coeficiente de correlação de Pearson. Para calcular este R, eu já coloquei aqui a fórmula somatório de XY menos somatório de X e somatório de Y sobre isso aqui. Nós vamos aplicar esta fórmula e nós vamos aprender a calcular o R e aí a classificá-lo de acordo com o valor que nós encontramos. Mas, existem calculadoras que já dão o valor do R. E nós vamos demonstrar isso para quem tiver uma calculadora. Nós vamos falar da calculadora HP2C, que ela fornece, auxilia nesse ramo da estatística. E a Cassio FX, também vou mostrar como explorar Cassio para poder extrair esses valores. Agora, nós vamos usar a fórmula. Depois, a gente vai ver as calculadoras. Aí, quem quiser comprar uma calculadora, eu indico as calculadoras que auxiliem desse cálculo. Então, o R aqui está coeficiente de correlação de Pearson. Se esse R estiver elevado ao quadrado, como eu coloquei aqui, esse novo parâmetro é coeficiente de determinação, coeficiente de determinação, ou coeficiente de explicação. Então, são os dois nomes que eu posso dar. O que ele é importante, porque ele nos mostra quanto da variação de Y pode ser explicado pela variação do X. Eu coloquei aqui um exemplo para que a gente possa entender. Vamos supor que o R² deu 0,91. A interpretação que nós podemos fazer é que 91% da variação de Y é explicado pela variação de X. Então, está. Essa é a interpretação que nós podemos fazer. No caso da margarina e do pão, nós poderíamos dizer que 91% do aumento da venda da margarina ocorreu devido ao aumento da venda de pão. É claro que isso é só hipotético. Nem sei se existe essa correlação. A presidente do nosso país, a presidenta, está sempre baixando, por exemplo, taxa de juros. Certamente, ela vê que se diminui a taxa de juros, aumenta os investimentos. Ela vê uma relação. Se diminui o imposto, aquece as vendas, aumenta as vendas. Então, nossos líderes estão constantemente tomando decisões em cima de correlação que ele sabe que existe. existe uma correlação entre pagar o imposto, a carga tributária e as vendas. Quer aumentar as vendas? Diminui o imposto. Existe uma correlação inversa. Então, agora vamos ver outra coisa que nós temos que saber, além da correlação, que ele sempre vem junto. Regressão, pessoal. Regressão é uma função que relaciona o x e o y. Então, a regressão, para nós, nós vamos ver a regressão linear, que é uma reta y igual a a mais b vezes x. x é a variável independente e y vai ser a nossa variável dependente, que depende do valor do x. Então, na correlação, a gente podia classificar se é forte, se é fraca, se é inversa ou se é direta. Na regressão, não. Nós vamos ter um valor do x e vamos calcular qual será o valor aproximado de y. Então, neste, nós temos uma ligação entre os dois. E nós vamos ter que achar o a e o b. O b aqui, para nós, é o coeficiente angular. O que ele mede? Ele mede qual é o acréscimo que o y sofrerá para um acréscimo de uma unidade em x. Vamos ver aqui alguma coisa para a gente poder entender. Reparem bem nesta função. Y depende do valor do x. Onde x, hipoteticamente, gasto com propaganda. e o y é as vendas que eu realizo. Se eu não investir nada em propaganda, por exemplo, colocando aqui dentro, y igual a 1,2 mais 12 vezes 0. 12 vezes 0, y será 1,2. As minhas vendas se fixarão em 1,2. Agora, se eu investir 1 real em propaganda, por exemplo, as nossas vendas 1,2 mais 12 vezes 1, haverá um acréscimo de 12 nas vendas. Claro. Então, nós teríamos que y será 1,2 mais 12. Houve um acréscimo de 12 a cada uma unidade que eu gastei em propaganda. Se eu gastar mais uma, então eu vou botar 1,2 mais 12 vezes 2, terei y igual a 1,2 mais... Ora, tinha 12 por causa daquele 1. Agora, eu fiz mais 1, já tem 24. Cada um que eu acrescentar a mais é 12 a mais que eu acrescento nas vendas. Então, essa é a relação. O coeficiente angular mostra qual é o acréscimo no y para cada uma unidade adicional no x. Então, cá estamos, né? Esta é a interpretação que é importante também. Eu posso acrescentar ou subtrair, depende do valor. Muitas pessoas aprenderam lá no segundo grau, ou no primeiro grau, como y igual a b mais ax. Os colégios nos ensinaram que este que vai na frente do x se chamaria a e o coeficiente linear, que é este aqui, é b. Tudo bem, eu não sei por que cargas d'água, aqui, as bibliografias, elas, e as calculadoras, elas nos apresentam este aqui como b e não como a. e este aqui como a. Diferente de como alguns colégios ensinaram. Então, nós também vamos adotar a nomenclatura mais usual nas calculadoras e nos livros, pessoal. Então, este aqui é b e este é o a. O a é o coeficiente linear, é o valor do y quando este for zero. Quando o x for zero, o valor. Se eu investir zero, o valor vai ficar só em a. A cada uma unidade vai ter um b sendo acrescido. Para calcular o b, tem as calculadoras que nós vamos explorar, mas também tem as formas. O b pode ser achado por somatório de x e y menos n média de x, está aqui como se calcula a média, vezes média de y, está aqui como se calcula a média, e depois que tu achar o b, tu traz ele para cá e acha o a. Achando o b e o a, nós temos já a nossa função linear, que é a que nós vamos explorar. E além desta fórmula aqui, também tem esta que fornece o b de um outro jeito. Eu vou dar preferência para esta de baixo, a esta de cima. Ela é um pouquinho diferente, mas eu prefiro usar esta, porque daí eu não preciso fazer esses cálculos separados aqui para depois levar o valor. Então, eu vou usar esta aqui. Para poder exemplificar, melhor, eu fiz dois gráficos aqui, onde aqui está os pontos, a dispersão deles aqui, representação, aqui é x, e aqui tem uma reta que representa eles. Esta reta está um pouquinho próximo de todos. Então, ela tem uma função que representa estes pontos. Este r aqui, eu vou dar um valor hipotético, vamos dizer que, do jeito que eu estou enxergando, 0,69. a correlação, ela é direta, porque é positiva, quando um cresce, o outro cresce, e ela, na nossa classificação, que nós andamos fazendo, 69, se nós retomarmos aqui, aqui, 69, ela pode ser, dentro deste intervalo, ela é forte. Então, ela pode ser considerada forte, direta e forte. esta correlação aqui do lado, que eu também fiz, eu estou vendo que os pontos já estão todos mais próximos, então, ela representa melhor estes pontos. Existe uma correlação mais forte, aqui. Então, eu vou botar aqui, r igual a 0,97. Também dei um valor. Eu achei um valor, uma correlação mais forte, então, se eu olhar lá, na nossa classificação, novamente, eu vou ver que forte termina em 0,95, né? Então, ela está entre, 97 está entre 0,95 e 1. Então, ela é muito forte, ela está classificada como muito forte. Se todos os pontos estiverem exatamente em cima da reta, daí eu acharia que o r seria 1. Então, aí está. O que nós vamos fazer? Esse r vai dizer o quanto, o quanto é forte a correlação entre essas duas, a ligação entre essas duas variáveis, né? E a regressão vai nos fornecer uma reta A mais Bx. Ou a gente acha o r e pode dizer é forte, é fraca, é inversa, é direta. Ou a gente também pode achar a equação e dizer, quando o x vale tanto, o y vai assumir o valor tanto. Eu acho, posso fazer já projeções, chutando, atribuindo valores para o x, que é a variável independente, e eu acho o y, que é a variável dependente. Então tá aí pessoal, correlação, forte, fraca, inversa, direta, só classificação. Regressão é uma função. Esta função vai ser uma reta, mas existem outras funções, outras que não sejam linear, que não sejam reta, mas nós vamos ater a regressão linear. Um agricultor plantou um pé de feijão no quintal de sua casa, anotando semanalmente sua altura. Os resultados obtidos estão na tabela abaixo. Bom pessoal, só colocando que aqui, ó, a idade tá dada em semanas e aqui tá a altura em centímetros. Não coloquei, mas é centímetros. Então, quando passar uma semana, a altura do pé de feijão tem 5 centímetros. Após duas semanas, a altura do pé de feijão tem 12 centímetros. Três semanas, 16. Estou vendo que conforme o tempo passa, a altura aumenta. Então, existe uma correlação direta? Talvez exista. Letra A. Determine o coeficiente de correlação linear de Pearson e interprete o resultado. Letra B. Determine e interprete o coeficiente de determinação. Letra C. Determine a equação da reta de regressão que define o crescimento do pé de feijão. Letra D. Qual a altura que o pé de feijão tinha com 3,5 semanas de vida? Bom, pessoal, então, agora, transferindo esses valores para uma tabela mais enxuta, eu coloquei aqui, né, x como semanas e y como a altura e os valores estão aqui. Eu vou ter que agora completar fazendo mais umas colunas aqui ao lado. após, então, preencher as colunas, eu vou colocar x² y² e x vezes y. Vou ter que executar. Então, esses dois foram dados. Eu escolhi o x como variável independente, é as semanas, né, e o y será variável dependente. Então, a altura é que depende do tempo e não o tempo que depende da altura. O tempo é independente, ele vai acontecer independentemente. Completando aqui, x², é o 1² dá 1 de cabeça, 2², 2² dá 4. também vou fazer, e assim eu vou fazendo, né, 3² dá 9, continuando aqui agora a coluna do y, 5² dá 25, 12² dá 144, essa coluna aqui eu já já completei, já coloquei a soma das colunas do x, do y e do x² aqui embaixo. Eu vou ter que fazer aqui 25 e também depois eu vou ter que fazer a soma aqui embaixo. Então, agora fazendo o produto 1 vezes 5, 5, 2 vezes 12 20 e 4. Então, tá, pessoal, depois de completar tudo que eu tenho aqui, x a variável independente e y a variável dependente aqui, fornecido, eu preenchi e achei a soma de todos eles. Então, eu já estou vendo aqui que o somatório dos x aqui deu 45. O somatório da coluna dos y aqui, deixa eu botar uma caneta diferente, o somatório da coluna dos y deu 263. depois, o somatório da coluna dos x ao quadrado, somatório da coluna dos x ao quadrado deu 285. E assim, né, copiando um por um, somatório da coluna dos y, somatório de y ao quadrado dá 97 com 15. e finalmente a coluna deu 1660. Então, somatório de x e y deu 1660. Tudo organizado aqui, o que me interessa. Também colocando que o número de pares que eu tenho, o n, portanto, vão ser, se olhar bem, nós temos nove pares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pares. Então, colocando aqui mais uma informação importante para as nossas formas. Então, agora, tudo que eu preciso são essas informações que eu obtive da tabela, pegando as nossas fórmulas, então, para calcular o r, que é a primeira coisa que está pedindo, que é o coeficiente de correlação, né, o r aqui, o n que nós temos é nove, são nove pares, somatório x e y, está aqui, 1660, menos o somatório do x, que é 45, vezes, somatório de y, que é 263, sobre, aí vem, né, raiz, n de novo, que é nove, somatório de x ao quadrado, 285, vezes 285, colocando aqui, né, e menos, somatório de x, depois ao quadrado, o somatório de x é 45, então, aqui, menos 45 elevado ao quadrado, fechamos a raiz, outra raiz, vezes outra raiz, n, que de novo é nove, vezes, somatório de y ao quadrado, é, 9, 7, 15, 9, 7, e 15, menos, somatório de y, e após ao quadrado, o somatório de y é 263, então, 263 elevado ao quadrado, após somar tudo, agora, nós temos que executar isso aqui, numa calculadora, né, nós temos que multiplicar este por este, este vezes este, resolver aqui embaixo, e depois tirar a raiz, resolver aqui embaixo, e depois tirar a raiz, após tirar as raiz, multiplicar os resultados, e dividir o de cima com o de baixo, então, fazendo numa calculadora isso, o que nós teremos? Bom, após fazer este cálculo, nós achamos, que o valor vai ser 0,98865, segundo a, a nossa, colocação aqui, que a gente tinha visto, né, aqui está 0,95, né, e, 0,988, está entre 0,95 e 1, então, seria, classificação muito forte, pessoal, eu fiz uma tabelinha aqui, para nós, poder se situar melhor, ao invés de ficar olhando, eu recomendo, né, vocês usarem essa tabelinha, que eu fiz, vocês podem até, copiá-la, eu vou deixar aqui, um zoom, para vocês verem bem, ó, que eu coloquei aqui, ó, que a correlação, aqui é módulo, eu não estou levando em consideração, o sinal, apenas o número, né, então, nessa tabela, se tiver, se for 0, é nula, se tiver entre 0, e 0,35, é considerada fraca, se tiver entre 0,35, 0,65 é média, e 0,65095 é considerada forte, 0,9099 muito forte, e se for 1, é perfeita, no nosso caso, o que nós temos aqui, é 0,988, muito forte, porque está, 0,90, e 0,99, olha, 0,988 está entre 90 e 99, então, muito forte a nossa colação, e como deu positivo, ela é direta, porque aqui deu sinal positivo, então, correlação muito forte e direta, então, essa é a questão da letra A, A letra B, determine e interprete o coeficiente de explicação, ou coeficiente de determinação, é o mesmo nome, bom, é só pegar e elevar ao quadrado, o R que eu achei, após elevar ao quadrado, nós teremos 0,97743 arredondando, e aí eu multiplico por 100, para fazer a interpretação, vezes 100, isso vai dar 97,743%, Então, a interpretação é que, 97,743% da variação da altura, é explicado pela variação do tempo, essa é a interpretação, interessante colocar, que se eu pegar 100%, menos 97,743%, eu vou ter a diferença para 100, 2,25 aproximadamente, bom, 2,5% da variação da altura, é explicado por outros fatores, diferentes do tempo, então, isso aqui é o que não tem a explicação, a variação que não tem a explicação, em relação ao tempo, e sim em outros fatores, temperatura, talvez outras coisas, e 97,743% da variação da altura, tem a sua explicação, na variação do tempo, essa é a interpretação, então pessoal. Bom pessoal, agora a reta de regressão, está aqui a equação, é a letra C, tem que achar o A e o B, eu já coloquei aqui a fórmula do B, para achar o B, eu pego agora todo o meu trabalho anterior, que eu tive, e só substituo, então o B, será igual a N, que está ali, que é 9, vezes, somatório XY, está aqui, 1.660, menos, somatório do X, que é 45, vezes, somatório de Y, que é 263, tudo isso sobre, N de novo, 9, só pegar as formulazinhas, e substituir, somatório X ao quadrado, 285, vezes, 285, eu vou colocar esse parênteses aqui, só para destacar melhor, para vocês verem a multiplicação, então eu estou colocando um parênteses aqui, para ressaltar a multiplicação, não é necessário, menos, somatório de X, está lá em cima, e 45, então, 45 ao quadrado, não confundo este aqui, que primeiro eu elevo ao quadrado, e depois eu somo, com este aqui, que eu somo tudo, e depois eu elevo ao resultado ao quadrado, é diferente, bom, feito isso, nós vamos pegar uma calculadora, e vamos achar o valor do B, como? Multiplica este por esse, este por este, depois subtrai, embaixo, resolve tudo, eleva-se ao quadrado, multiplica, se subtrai, e depois divide, então, pegando uma calculadora, nós teremos, 5,75, este valor aqui, que eu encontrei, agora, eu vou usar aqui, para achar o A, já coloquei aqui embaixo, a formazinha do A, tem que achar o Y médio, o Y médio, é igual, ao soma dos Y, sobre N, nós sabemos que é, olhando ali, 263, 263, 263, sobre o N, que também nós olhamos ali, é 9, 9, tá, aí a gente faz a divisão de uma calculadora, e também tem que achar, a média do X, média de X, é igual a, somatório de X, sobre N, o somatório do X, é 45, sobre 9, bom, aí a gente divide, esses valores, e acha a média, então, após fazer a divisão, a gente achou esses valores, a gente traz eles para cá, para ajudar no A, Y é igual a, média, 29,22, 29,22, menos B, que eu achei 5,75, 5,75, vezes, a média de X, que é 5, e aí nós vamos, pegar uma calculadora, e vamos, encontrar o valor de A, e ao fazer esse cálculo, nós encontramos, que o A é 0,472, e agora eu tenho a equação, a equação vai ser o A, que eu achei ali, 0,472, B, que nós achamos lá em cima, 5,75, trace para cá, mais 5,75, vezes X, está aí pessoal, então, essa é a equação, então, eu tenho aqui que X, eu coloco aqui o número, a semana, e acho a altura do pé de feijão, através dessa equação, então, linear, respondida a letra C, a outra pergunta, é qual a altura, que o pé de feijão, teria depois de 3,5 semanas, aí eu já tenho a equação, é só substituir aqui, substituindo, então, nós teremos, Y, igual a 0,472, mais 5,75, e dentro do X, eu ponho 3,5, ao fazer este cálculo, eu vou encontrar, que a altura do pé de feijão, é 20,597, 20,597, centímetros, então, esta é a altura do pé de feijão, aproximadamente, a altura aproximada, após 3,5 semanas, as duas calculadoras, aqui tem, eu quero apresentar, para vocês, duas calculadoras, as quais, eu vou, fazer um link, neste vídeo, para que, quem tiver elas, ou quiser adquirir, eu vou ensinar, como, fazer o estudo, da regressão, e da correlação, achando os coeficientes, através de recursos, dessas duas calculadoras, então eu vou deixar um link no meu vídeo para quem quiser aprender a explorar os recursos dessas calculadoras na correlação e regressão e quem não tiver elas já viu a matéria, quem quiser as facilidades da tecnologia acesse os links que eu deixarei no meu vídeo e terão uma videoaula explicando como usar as ferramentas oferecidas por essas duas calculadoras HP12C e uma Cássio FX82MS .